Bom, eu sou o Matheus, integrante do curso Google para Educação em São Antônio da Patrulha e como proposta foi realizada a construção do óculos de realidade virtual do Google Cardboard. O manual, o suelho dele tem no vídeo do Manual do Mundo, disponível no Mundo para os integrantes do curso. Ele é um óculos simples feito de papelão, a estrutura dele é toda de papelão, com duas lentes especiais de 45mm, disponíveis no mercado livre para compra e com o uso de dois ímãs especiais também para a montagem do óculos. Com o óculos montado a gente acopla o telefone, o smartphone comum nele e com os aplicativos certos e baixados a gente pode interagir com o Cardboard, com o aplicativo, com a realidade virtual e com a fotosfera também e são vários aplicativos disponíveis para os óculos. É um óculos bem prático e ele sai barato, a realização dele. É bem legal. Qual foi a reação dos professores ali? Bem divertido. Bem divertido, riram bastante com a interação com os objetos e animais e no vídeo disponível no aplicativo. Muito obrigada.